Bom dia rapaziada, hoje dia 1º de janeiro de 2023 Tá ali o Bidiu botando a raçãozinha para os animais Aqui tá a éguinha, tá se alimentando ali que o Bidiu já botou a ração Tá aí o bado sul e ele agora tá botando a comida do Xameguinho Xameguinho não, catimbó Tem que tanger ela porque senão ele vai frescar nela lá perto Se danou pra dentro dos matos Bidiu Ela vai cagar Viu rapaziada Ah porra ela comeu cuscuz e o tolete veio rindo Com o mesco cuscuz e bexiga Vai lá pra perto do catimbileta Ele tá gostando da graça não Eita rapaziada, é isso aí, é o início do ano do Bidiu aí 8 horas da manhã, foi dormir ontem 4 horas 8 já tá de pé aí cuidando dos animais Esse Bidiu é sem pareia rapaziada É isso aí rapaziada, bom dia a todos aí Mais um dia de lida do Bidiu Choveu bastante aqui Tá descendo água ainda por aqui E em seguida o sol abre daquele modelo né Sol quente da brucuta rapaziada Tá brincando A Bidiu brincando com o Bidiu Pois é rapaziada, é isso aí Tamo junto Valeu todo mundo que nos segue aí E o início de ano aí Maravilhoso a todos Valeu